Oferta da semana, e oferta da semana todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá doidão, tá doidaço, tá violadaço. Galera, super novidades aqui no comercial Piapara, bolsa Shimano, olha essa maleta que chegou da Albatross, cara. Ó, vou mostrar ela aqui, né, que é uma coisa de louco, né. Quem pesca, tem certeza que gostaria de ter uma maleta dessa de pesca. Vamos dar uma olhada aqui, dá uma olhada aqui dentro, ó. Ó, tem uma trava aqui, ó. Muito legal a gente falar isso, não só aquela trava, tem uma trava aqui. Olha aqui, ó, várias repartições, né, você colocar, você pode montar as repartições como você quiser. Travou aqui, pode botar os anzóis aqui na parte de cima, pra você pegar, fica mais fácil. Vamos ter outra repartição aqui, ó, aqui mesmo, desse mesmo jeito. Até o Piapara tá ficando emocionado de mostrar uma coisa tão bonita dessa. Olha aí, o tanto de estojo. Um, dois, três, quatro, cinco estojos e várias repartições, ó. Olha que maravilha, super preço, campeão aqui, pode consultar, o WhatsApp vai tá aí, manda a pergunta. Galera, quando a gente fala de produto novo, produto bom, olha essa vara passion, vara passion, cabo cortiça, carretilha, né, com uma libragem excelente. Um metro e sessenta e oito, ação rápida, duas cores, amarelas e vermelhas aqui, ó, ó, cara, sabe qual que é a libragem dessa vara? Quem me acompanha aí viu eu tirando um jaú com uma de dezessete libras. Essa vara tem trinta libras, cara, pra quem vai rodar levíssima, não é de carbono, tá avisando, pessoal, não é de carbono. Parece um carbono maciço, super leve, é um material super resistente, cara, vara passion, ó, carretilha, cabo de cortiça. Ó, piapara, serve pra eu bater tucunaré? Levíssima, cara. Trinta libras, serve pra eu rodar um pintado, um barbado? Perfeitamente, cara. O preço dessa vara aqui no comercial piapara, você vai encontrar uma vara de trinta libras, cabo de cortiça, por apenas oitenta e nove reais, é, tá aqui, ó, só vim cá e falar aí, ó, com o Alex e retirar sua vara passion pra fazer suas pescarias maravilhosas, cara, levíssima, viu? Pode confiar, super legal, mas super legal mesmo. Já estamos falando em super legal? Quem é igual piapara, gosta de pescar sozinho, tem uma super novidade aqui no comercial piapara, pra usar um radinho, né, ó. Eu gosto, viu, gente? Fico bem informado o tempo todo, né, um radinho. Hoje os radios não são mais a pilha, né? Eles são aquela bateria de, bateria de lanterna, todo mundo sabe, só recarregar. Vem com carregador USB, igual, igual os da lanterna, né? Radinho AMFM. AMFM. Tem lugar pra colocar pendrive? Tem. Não aconselho, né, porque eu sou um cara muito sincero. Mas pra ser uma companhia pra vocês, é porque quando coloca pendrive ele descarrega super rápido. Mas pra escutar o rádio, numa bateria dessa você escuta dois dias, eu tenho. Cara, uma super companhia, vai te deixar informado. Vai estar ali do seu lado, seu companheiro. Pra mim é um super companheiro, né? Além do celular de hoje em dia, radinho, que no comercial piapara, por apenas, na oferta da semana, por apenas 70 reais. Olha, galera, super novidade aqui no comercial piapara, o tamanho desse guarda-sol, hein? Guarda-sol mexicano, olha aí, ó. Ele dobra, né, aqui, a cabeça dele, né? Ele é dobrável, escamuteável, como queira chamar, né? Um tubo super resistente. Pessoal que gosta de botar no rancho, na piscina, Quem gosta de levar pra canoa, vai ter que mandar fazer um suporte especial, viu, gente? Não existe suporte convencional que caiba esse tubo. A não ser que seja daquelas lanchas que tem a furação por banco, ele cabe certinho, né? Ó, tamanho desse guarda-sol. Olha aí, giganto. Chegaram na cor laranja, azul, verde. Disponível aqui no comercial piapara. Preço campeão. Preço dele é 239. Quem viu na oferta da semana, falou, viu, faço 220. E pode dividir até de 6 vezes, viu, gente? Olha aí, ó. Quem viu, quem quer ter um guarda-sol, tem proteção V. Essa parte cinza é proteção V, né? Todo mundo sabe disso. E PPS 100%, fala aqui, né? Isso é do fabricante. Mas muito bom o guarda-sol. Guarda-sol, verão tá chegando, né? Você tá com o seu rancho aí, tem uma piscininha. Quero botar na minha lancha. Minha lancha, eu mereço pescar na sombra piapara. Tá aí, ó. Grande. Tá vendo aí, escamoteia? Pra lá e pra cá, né? Pra todo lado, né? Pode, se o sol for virando, você vai ficar na sombra. E é isso aí. Grande novidade aqui no comercial, piapara. Tava faltando esse produto. Chegou, chegou, chegou chegando. Vamos falar também das bombas a ar. Só estavam tendo aquelas bombas gigantes. Tava faltando no mercado essa bomba pequena. O pessoal encher o colchão de ar, né? Pra encher os infláveis, as piscinas. É da cala, tá? Preço campeão. Oferta da semana, R$ 39,00. Ô, piapara, você tá falando por quê? Essa bomba tava desaparecida, cara. Só pra você ter uma ideia. Uma bomba dessa da morra aqui, ó, é R$ 79,00. Pra R$ 39,00, você tem uma bombinha que dá pra você deixar no seu carro. Pra encher o inflável pro seu menino. Pra piscina. Pro seu colchão de ar. Tá aí, ó. Sem falar que os colchões de ar também aqui estão com preço muito bacana. Chegou uma tenda aqui. Essa não é retrátil igual essa, né? Ela é de montar, mas super forte, viu? Se quiser conferir, dá uma ligada pro Alex aí. Ele te passa. E é bem maior do que as outras. Beleza? Produto Scala em evidência aqui também. É uma distribuidora que tá se preocupando em ter um bom material. E ter um material em pronta entrega. É como entrega pras melhores lojas do Brasil. E a gente tem eles aqui, hein? Valeu, valeu. Lembrando o pessoal aí que tava esperando capa de barco de... É... Bico semi-chata e bico fino. 6 metros, 5 metros. Chegaram todas, viu? Que tá até bagunçado aí. Que acabou de vender uma aqui, ó. Chegaram todas as capas de barco de todas as metragens. De todas as metragens. Semi-chata e bico fino. Tá aqui também, à disposição. Valeu, valeu. Oferta da semana. E a oferta da semana? Piapara vem trazer... Quando a gente tiver, gente, a gente vem trazer esses presentes pra vocês. Porque a gente adora vocês, telespectadores. Tenha maior consideração. E tem muita gente que não tem condições de comprar um equipamento novo. Tá meio apertado. Tá difícil as coisas pra todo mundo, tá? Isso não é... É uma dificuldade de todo mundo. E aí o Piapara pensa nessas pessoas e tenta trazer um produto. Gente, quando for assim, vai ser produtos usados do Piapara ou produtos que foram, né, trazidos pra garantir aqui no Piapara. E todo mundo sabe que a maioria das pessoas sabe que o Piapara tem um colaborador que chama Água de Batata. Ele mesmo. E esse Água de Batata, ele faz consertos também, né? Comentei aí, o Água de Batata, ele é pescador, ele trabalha com a gente, ele separa a isca aqui. E ele consegue, ele consegue, ele é um menino bastante inteligente, consegue consertar. Algumas peças, então, como a gente fala, já foram usadas. E ou foram garantias. E não conseguiu. A gente, às vezes, dá uma mercadoria nova pro cliente e guarda pra poder fazer o conserto depois. Essas mercadorias que estão aqui, a gente vai fazendo sempre lotes, assim, pra tentar alcançar mais pessoas, né? É um molinete, né? São duas carretilhas, três carretilhas. Uma carretilha da Sumax, as outras JWS, né? São carretilhas conhecidas no mercado aí. Aí, ó, vocês podem ver que até o bracinho do molinete é outro bracinho, né? A gente colocou. Então, foram consertadas. Porém, eles vão ter uma super oferta, cara. São uma, duas, três, quatro peças. Quatro peças, né? Não damos garantia. Foram consertadas. Todas estão funcionando perfeitamente, ó. A carretilha tá rodando. Às vezes, uma mais travadinha. Mas tá funcionando normal. Esta aqui também tá funcionando normal. Preço. Piapara, você ficou doido? Você tá entregando sua mercadoria de graça? Não, eu quero que vocês tenham oportunidade de ter uma carretilha, de ter um molinete a mais na sua tralha, sobrando, deixando em estoque, deixando uma traia lá. Se precisar na hora, tá à disposição. Por apenas... Vamos lá? Vamos lá? Põe o bumbuminha, Alex. Três carretilhas, um molinete. Por apenas 150 reais. É, o Piapara tá doidão. Essa é a oferta da semana. Valeu, galera! Vemêêêêêêrêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Sônia Ruberti